Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Encontro na Assembleia discute demandas hídricas do Estado. Fortaleza é a única capital do Nordeste entre os 10 maiores PIBs do Brasil. Lei do Preço Claro passa a valer em todo o Ceará. Campanha Dezembro Verde que fortalece a luta contra os maus tratos e abandono de animais. Agora no Jornal Assembleia. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa reuniu os comitês de bacias hidrográficas e outros órgãos da gestão pública do Estado. A reunião técnica sobre segurança e gestão de recursos hídricos pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Ceará foi coordenada pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Recursos Hídricos da Assembleia, deputado Acrísio Sena, que falou da importância da integração dos 12 comitês com as secretarias voltadas ao meio ambiente do Estado. É um momento importantíssimo em que a nossa casa, a Assembleia Legislativa, faz um processo de integração com os 12 comitês de bacias hidrográficas do Estado de Ceará e no momento para poder refletir sobre os desafios, principalmente no tocante à questão da segurança hídrica, à questão da água, que é um elemento sempre decisivo no nosso Estado. E a vinda dos comitês do Fórum Estadual dos Comitês de Bacias aqui na Assembleia Legislativa é para buscar uma maior integração, eu como presidente da comissão, uma maior integração com os órgãos governamentais. O Fórum Cearense dos Comitês de Bacias Hidrográficas foi representado pelo coordenador Aridiano Belk, que considera a atual situação hídrica do Ceará estável, graças à gestão participativa entre comitês e secretarias do Estado. Se não fosse essa gestão participativa, esse trabalho da Cogê e dos comitês, o Estado do Ceará não estaria na situação que está hoje, principalmente porque a gente está passando por uma crise hídrica muito severa, né? E foi graças a esse trabalho, a essa gestão participativa, esse diálogo que a gente conseguiu estar aqui até hoje e que o Estado do Ceará é referência em gestão hídrica, onde a gente vai, inclusive. Onde a gente vai no nosso país, aqui em outros estados, o Ceará sempre é reconhecido como a potência e como a gestão hídrica modelo do nosso país. O coordenador da Secretaria de Recursos Hídricos, Carlos Magno, considerou de grande importância a união das instituições para o desenvolvimento do setor. Para mim é de dupla importância, por discutir assuntos relevantes e por permitir essa aproximação dos comitês de bacias, do órgão de gestão, que é a SRH, da Política de Recursos Hídricos, da Cogê, do Legislativo, que já vem acontecendo. Esse ano foi muito marcante nesse sentido, a aproximação da Política de Recursos Hídricos do Legislativo Estadual. A Companhia de Recursos Hídricos vem elaborando projetos para as regiões do Estado com o objetivo de levantar as demandas e estruturar as ações de políticas públicas no semiárido para o ano de 2022. Já concluímos agora em dezembro o primeiro plano, que é a Bacia do Curu. Estamos em fase final de conclusão à Serra da Ibiapaba e Sertão de Crateus. Nós iniciamos agora o Comitê do Litoral, Acaraú e Coreaú. E ao longo do ano que vem a gente vai concluir as cinco sub-bacias do Vale de Jaguaribe, Banaboiu, Alto Jaguaribe, Salgado, Médio e Baixo, e a região metropolitana, que é um sistema integrado de Jaguaribe e metropolitano. Então com isso aí a gente vai concluir e vai atualizar os 12 planos de bacias do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa realizou nesta sexta-feira a confraternização dos servidores da casa. O evento promovido pela Associação dos Servidores aconteceu no auditório Murilo Aguiar. Em formato mais tímido e tomando todos os cuidados em relação à pandemia, a confraternização voltou a acontecer depois de ter passado em branco em 2020 para evitar aglomerações. O presidente da Associação, Luiz Exson, fez o balanço do ano de 2021 e lembrou que mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, os resultados são positivos. Avançamos no trabalho, avançamos bastante, mesmo com o ano curto, já que a gente teve outra onda no começo do ano, só fomos iniciar realmente os trabalhos lá para abril, maio, junho. Mas assim, nesse curto período, nós tínhamos um planejamento que realmente superamos, inclusive, esse planejamento. Várias conquistas foram colocadas na pauta da Associação e da Mesa Diretora. O presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e a primeira-dama Cristiane Leitão, lembraram que a pandemia impôs momentos difíceis, inclusive com a morte de servidores, e que a confraternização ajuda a reforçar os votos de esperança no futuro melhor. Eu quero gratidão a todos os servidores da casa, a todos os colaboradores. Um ano difícil, onde todos nós passamos, e aqui na Assembleia não foi diferente. Perdemos aí 68 servidores, porém estamos aí conseguindo aí superar esse momento difícil. E hoje, essa celebração foi fantástica, e eu, particularmente, eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês. Agradecer o dom da vida, agradecer todos esses servidores, que nos acolheu tão bem, né, nessa gestão do presidente Evandro Leitão. Realmente a casa se abriu para receber essa gestão humanizada, que realmente nós queremos cuidar, né, de todos os servidores, da comunidade do entorno, justamente para trazer a paz, a união e a harmonia. A cerimônia teve a participação teatral de artistas da cidade de Guaiúba, uma das marcas registradas do município. É um prazer estar aqui, trazendo a nossa cultura, que é a marca do nosso município, trazendo aqui para a Assembleia, mostrando o talento de todos esses meninos. Eu não sou nada, eu sou só uma porta-voz de todos. E dizer que, com amor, com esperança e com fé e Deus no coração, fazendo um bom trabalho, com dedicação, com responsabilidade, nós iremos transformar não só Guaiúba, mas todos os locais que pensem iguais. O IBGE Ceará e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, divulgaram hoje os resultados do Produto Interno Bruto PIB de 2019 dos 184 municípios cearenses. De acordo com o estudo apresentado pelo IPES e IBGE, 41,21% do PIB cearense era gerado em Fortaleza em 2019. Em 2018, esse valor era de 42,58%. Em 2002, 46,71%. Isso revela uma tendência de desconcentração da produção na capital. O segundo município com maior participação no PIB do Ceará em 2019 é Maracanau, 6,63%. Calcaia vem em terceiro, 4,23%. Juazeiro do Norte é o quarto, com 2,98%. O quinto é Sobral, com 2,8%. E o sexto, São Gonçalo do Amarante, 2,3%. Em 2019, os oito municípios com maiores PIB per capita no Ceará foram São Gonçalo do Amarante, Eusébio, Maracanau, Aquirais, Fortaleza, Horizonte, Gijoca de Jericoacoara e Pereiro. Fortaleza ocupa a 22ª posição no ranking nacional do PIB per capita entre as capitais. São Gonçalo do Amarante é o primeiro município cearense a aparecer dentro desse critério. Centésimo, trigésimo terceiro lugar. O IPS e o IBGE também apresentaram os valores adicionados brutos, VAB, dos três grandes setores de atividade econômica no Ceará, Agropecuária, Indústria e Serviços, além da Administração, Defesa, Educação e Saúde Públicas e Seguridade Social. Em 2019, Beberibe se manteve no topo do ranking do setor agropecuário. Fortaleza, Maracanau e São Gonçalo do Amarante se mantiveram como os três principais municípios no setor indústria. No setor serviços, Fortaleza apresentou a maior participação no valor adicionado bruto. No setor administração, defesa, educação e saúde públicas e Seguridade Social, Fortaleza apresentou em 2019 a maior participação do VAB. Mostra ainda que boa parte da atividade econômica do Ceará ainda está sendo gerada na capital e se irradiando ainda pela região metropolitana. Então, é capital e região metropolitana, mas principalmente capital, que ainda gera boa parte da atividade econômica do Estado. Mas quando a gente pega uma série histórica mais longa, que quando começa os dados, que é desde 2002, a gente vê que está havendo uma desconcentração. O estudo foi realizado pelo IBGE em 5.575 municípios brasileiros. No ranking nacional, São Paulo e Rio de Janeiro ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. Fortaleza é o único município do Nordeste que se encontra entre os dez maiores PIB do país, em nono lugar, com participação de 0,91%. Fortaleza manteve, na verdade, a posição no ranking, porque ano passado, 2018, ela estava, nos dados de 2018, ela estava em nome local, nome colocado. Manteve-se a posição, apesar de ter tido uma leve perda de participação, mas manteve-se no ranking a posição. O supervisor de disseminação do IBGE no Ceará, Helder Rocha, comenta o resultado do estudo. O PIB do Ceará, considerando todos os seus 184 municípios, ficou maior do que o PIB nacional. O PIB nacional foi 1,2%, um crescimento na variação de volume, e o do Ceará foi 2,2%. Os três setores, comércio, serviços, administração pública, a indústria e a agropecuária, eles tiveram uma dinâmica nesse período, que proporcionou gerar renda e, indiretamente, gerar emprego. O Tribunal de Contas do Estado vai funcionar em regime de plantão devido ao recesso que acontece a partir de amanhã até o dia 2 de janeiro. Nesse período, está suspenso o atendimento ao público, com exceção da gerência de protocolo e autuação, que terá atendimento presencial das 8 às 16 horas. Mesmo durante o recesso, o portal de serviços eletrônicos do TSE vai estar disponível para produção, consultas e peticionamentos. A seguir, lei do preço claro passa a valer para todo o Estado do Ceará. A partir da próxima segunda-feira, dia 20, as unidades do IDT-CINE retomam sua modalidade de atendimento presencial sem a necessidade de agendamento prévio. No entanto, para garantir o acesso aos serviços de forma segura, os trabalhadores devem comparecer portando, além dos documentos para o cadastro ou seguro-desemprego, o passaporte de vacinação. A lei do preço claro, já em vigor na cidade de Fortaleza desde 2009, começa a valer para todo o Estado, com a aprovação e sanção do projeto de lei do deputado Guilherme Sampaio. Supermercados deverão informar de forma legível os preços por quilograma, litro, unidade ou metro, conforme o tipo do produto. LN é caixa de supermercado, mas mesmo trabalhando no segmento, não abre mão de checar com cuidado os valores das mercadorias. É quando deixa de ser funcionária e passa a ser cliente. Porque às vezes tem um preço na prateleira, quando chega no caixa, às vezes é outro preço. Porque hoje, cada centavo que a gente ganha, já faz a diferença, não é isso? E para facilitar a vida da LN, uma nova lei determina que supermercados no Ceará informem nas prateleiras o valor a ser pago por unidade de medida dos produtos. A lei é fruto de um projeto do vereador Guilherme Sampaio, quando no exercício de deputado estadual. Com a lei do preço claro, os supermercados ficam obrigados a colocar na gôndola, na etiqueta que tem lá na prateleira, não só o preço do produto, mas o preço por unidade de medida, por quilo, por litro ou por metro. Assim, fica muito mais fácil comparar o preço de um produto com o de outro. E com isso, economizar uns bons trocados que em tempos de inflação ajudam muito no orçamento doméstico. Os estabelecimentos possuem um prazo de 120 dias, iniciado em 8 de dezembro, para se adequar à nova legislação. A Associação Cearense de Supermercados já está orientando o setor, segundo explica o secretário executivo da entidade. Micro e pequenas empresas não serão afetadas pela nova medida. A Associação Cearense de Supermercados, a SESU, está trabalhando no sentido de divulgar e orientar o segmento supermercadista para adequação à nova lei. Os supermercados em Fortaleza já disponibilizam essa informação nas etiquetas de preço. Entretanto, estão isentos dessa determinação legal as microempresas e as empresas de pequeno porte, as EPPs. O objetivo da medida é que o consumidor possa escolher de maneira mais detalhada os itens que vai comprar. Decisão comemorada pelo Everton. Vai chamar mais a minha atenção. Vou ficar mais checando as coisas. Como agora eu estou... É assim, eu observo muito a respeito. Mas em termos de... Do peso, essas coisas, eu não sou muito de estar observando, não, entendeu? Mas agora sim eu vou ficar mais atento. O governo do Ceará vai autorizar amanhã o início das obras de duplicação da CE-090 da ponte sobre o rio Barra Nova, da Tabuba até o Cumbuco. Serão cerca de 7 quilômetros de rodovia duplicada, com investimento aproximado de 15 milhões de reais para melhorar a segurança viária. A assinatura da autorização terá a presença do governador Camilo Santana, prefeito de Calcaia, Vitor Valim e outras autoridades. Com a proximidade das festas de fim de ano, as pessoas devem redobrar os cuidados na hora de fazer uso de fogos de artifício. E esse ano, a escolha deve ser por fogos de baixo ruído, de acordo com a lei municipal sancionada este ano e que proíbe fogos barulhentos. Há poucos dias do Natal e da virada do ano, a procura por fogos de artifício começa a ficar mais aquecida. Nesta loja, por exemplo, movimento já é 10% maior que no ano passado, inclusive a procura pelos fogos de baixo ruído, como determina a lei municipal. A gente tem percebido que no decorrer desse mês as vendas têm dado uma melhorada devido ao avanço da vacinação, os eventos estarem liberados. Então a gente está percebendo uma melhoria nas vendas este ano. Com o clima festivo, as pessoas devem ter cuidado na hora de usar os fogos. Não está alcoolizado, escolher um ambiente adequado, escolher artefatos fabricados com materiais de boa qualidade. O cuidado deve ser redobrado, principalmente na hora que for acender os fogos para evitar acidentes. Você que nunca utilizou um material pirotécnico, nessas empresas que foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros, as suas condições de segurança contra incêndio obedecem a lei 13.556, que é o Código de Segurança contra Incêndio, E os funcionários que lá estão, eles têm condições técnicas de orientar de forma segura o uso desse equipamento, o uso desse material nos seus festejos de Natal, de Ano Novo ou de qualquer outro dia. O comércio varejista espera que este ano o Natal movimente 353 milhões de reais só em Fortaleza. No Ceará, soma-se uma injeção de 1,10 bilhões de reais. O período mais importante para o comércio, as festas de fim de ano, principalmente o Natal, terá pela primeira vez após dois anos de pandemia da Covid-19, celebrações com boa parte da população vacinada. Pertinho de reencontrarem os familiares, muita gente já está de olho naquele presente bem especial. Estamos procurando presentes. Aí tem alguma faixa de preço, hoje vai economizar? Hoje é um presente muito especial, meu esposo vai dar à irmã dele, aí esse eu não vou economizar. Passamos esse período de pandemia muito em casa, sem gastar, mas também sem trabalho, mas aí aparece a oportunidade e a gente vai gastar um pouquinho. Sem as restrições do isolamento social impostas em 2020, o Natal desse ano deve movimentar mais de um bilhão na economia cearense. O índice é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Só em Fortaleza, as compras natalinas devem representar movimentação de R$ 353 milhões no comércio varejista. Esta gerente de loja tem percebido uma maior movimentação em comparação aos meses anteriores. Nós estamos sentindo aqui o público super animado, super empolgado depois desse período de distanciamento. Claro que ainda estamos vivendo uma pandemia, mas o público realmente está chegando, buscando aquele presentinho para a família, para o pai, para a mãe. Chega de mansinho devagarinho. Para o economista Vandenberg Almeida, um dos fatores para o aumento nas vendas é a renda extra do 13º salário e do Auxílio Brasil. É um período agora onde você tem uma renda extra. Então, boa parte da população vai receber o 13º salário e isso aí movimenta toda uma cadeia. Fora isso, a gente tem também a questão do Auxílio Brasil. Então, o recurso está sendo já liberado para a população. Então, quando você soma essas rendas com o seu salário normal, você começa a ter um recurso um pouco maior e isso anima o consumidor a poder voltar às compras e anima o comércio para poder voltar, acreditar e ter perspectiva de melhoras. Esta gerente de shopping está bem confiante e destaca que houve vários investimentos para atrair os consumidores, desde a decoração natalina até sorteios. A gente oferece uma decoração de Natal bem lúdica, bem atrativa, onde o cliente pode fazer seus registros natalinos com a família, ampliando a experiência de compra. Fora isso, a gente tem também a ampliação do horário de funcionamento. Um Feliz Natal para todos! O mês de dezembro traz uma campanha que a cada dia ganha mais visibilidade no país. O Dezembro Verde, que fortalece a luta contra os maus-tratos e abandono de animais domésticos. Animais não são brinquedos. Abandoná-los é crime, segundo a Constituição Federal. Esta ativista chama a atenção para o grande número de animais em situação de vulnerabilidade e reforça a importância da sensibilização social com a causa. Muitas pessoas abandonam os seus animais nos finais de ano, quando vão passear, quando entram de férias e acabam deixando seus bichinhos para trás. Acabam abandonando, literalmente, os seus animais, fazendo com que eles se tornem animais em situação de rua. Então, eu venho, através deste vídeo, conscientizar você para que não abandone o seu pet. Ele é um ser senciente, ele está acostumado com você, ele foi criado com você, ele tem hábitos que adquiriu juntamente com você. Então, eu conscientizo você a não abandonar o seu animal. A campanha Dezembro Verde quer sensibilizar a sociedade sobre os prejuízos ambientais e sociais da prática do abandono. Durante todo o mês, ativistas e defensores da causa animal atuam no sentido de fortalecer a importância da guarda responsável dos bichos de estimação. Essa cultura do abandono, ela está muito colocada, a gente diz, numa questão educacional mesmo. Então, ela passa primeiro por um processo de médio, longo prazo, que é educação realmente. Educação que a gente fala não é só para não abandonar, é realmente da cultura de criar corretamente ou de ter corretamente os animais. Ou seja, você buscar castrá-los, porque um grande problema são, às vezes, principalmente animais, onde você tem um vínculo com a família, mas o animal, ele anda muito, ele sai muito, e ele acaba estando apto a reproduzir um macho quando encontra a fêmea e a fêmea também se encontra ao macho. Então, muitas vezes, a fêmea, principalmente, quando volta para casa, preenha e equipara esses animais, os proprietários não querem, eles acabam por abandonar. Então, essa cultura educacional, ela tem que ser, obviamente, melhor difundida. E, para além disso, a gente passa por uma questão de rigor nas legislações. O Jornal Assembleia fica por aqui. A você, um excelente final de semana, e a gente se encontra na segunda-feira. Boa noite. Boa noite.